José Carlos Araújo, vem comigo aqui O capotamento de um carro chamou a atenção de quem passou pela BR-116 próximo ao Neo Rodoviário em Governo do Vladares O curioso é que o motorista do carro, ele sumiu, sumiu Sávio Scarabelli e Wellington Cunha conferiram essa história e trouxeram a reportagem aqui pra gente Pode balançar O acidente interditou uma das faixas da BR-116 Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo seguia pela BR-116 aqui no quilômetro 209, quando chegou a este ponto da rodovia Ele então bateu nesse meio fio da ciclovia, como você pode ver nas imagens O veículo acabou capotando, derramando óleo na pista O motorista do carro em seguida conseguiu sair do veículo e fugiu invadindo a casa de um caseiro Segundo a polícia, esse motorista estava com algumas munições de arma de fogo Ele ainda não foi localizado A polícia ainda tenta identificar e localizar o motorista do veículo O sargento da Polícia Militar Rodoviária contou que, segundo denúncias o carro que capotou estaria transportando drogas e armas de fogo Acionados por populares, por conta desse acidente Eles alegaram que um outro veículo, Ford Fiesta, resgatou o próprio condutor desse veículo E retirado dentro do veículo armas e drogas E que teriam tido acesso em uma fazenda próxima do local Diante dessa informação, nós adentramos na fazenda, fizemos contato na casa do vaqueiro Nessa casa só encontrava o filho do vaqueiro E perguntado sobre o pai, ele disse que o pai estava trabalhando E como ele era maior de idade, foi perguntado a ele se ele autorizava a nossa entrada Na residência, ele autorizou E encontrado no quarto do pai, precisamente no guarda-roupa 15 munições calibre .38 do revólver Porém, a arma de fogo não foi encontrada A polícia ainda tenta localizar suspeitos Como a gente não tem quem é o condutor do veículo E também a placa que eles passaram não é correta Não foi possível qualificar o condutor do veículo Mas as diligências estão sendo feitas E para tentar localizar tanto esse veículo Como o autor, como as drogas e as armas